A NASA iniciou neste sábado a missão espacial Lucy, uma viagem de 12 anos com destino aos asteroides troianos na órbita de Júpiter. Forçado em quase um bilhão de dólares, o projeto vai estudar a geologia, composição, densidade, massa e volume de oito asteroides. É a primeira nave de energia solar a se aventurar tão longe do Sol, equipada com dois painéis de mais de sete metros de diâmetro cada. Lucy vai sobrevoar primeiro, por volta de 2025, um asteroide do cinturão principal entre Marte e Júpiter, antes de visitar sete asteroides troianos, os dois últimos em 2033. A missão foi chamada de Lucy, em referência ao fóssil de astralupteco descoberto na Etiópia em 1974, que ajudou a esclarecer a origem da humanidade. A NASA pretende agora esclarecer a evolução do Sistema Solar.